A modelo Carolina Bittencourt, de 37 anos, desapareceu na região de Ilhabela, litoral norte de São Paulo. Ela estaria em uma embarcação que foi atingida por uma onda durante forte ventania e tempestade de ontem à tarde. O marido de Carolina estava no barco, modelo de catamarã. Ele conseguiu escapar. O capitão Marcos Palumbo tem mais informações. O grupo de bombeiros, do grupamento de bombeiros marítimo lá do litoral, ontem por volta das 5 horas da tarde, recebeu essa informação de que uma embarcação teria virado ali no canal de São Sebastião. Nós mandamos de imediato duas equipes com lanchas para buscas ali no local. Identificamos que uma das vítimas também, ele tinha tentado resgatar a Carolina. No momento que ela caiu, a informação que ele passou às equipes foi que houve uma forte tempestade com ventos e também uma onda. Atingiu esse catamarã. Acabou virando e os dois foram para a água. Tentou de alguma forma localizá-lo, não conseguiu. Depois conseguiu nadar até a marina, onde fez esse contato com as equipes do Corpo de Bombeiros e também hoje com a Marinha do Brasil, que estão realizando ali as buscas em toda a região. Ela vai de São Sebastião até o Batuba. Tchau, tchau.